Galerinha do YouTube, olha quem está de volta, Cleiton Filsa trazendo mais um vídeo aqui para você que acompanha o canal Cleiton Filsa, deixa eu arrumar aqui o headset de Fortaleza, Ceará para todo o Brasil através da plataforma YouTube. Tem certas coisas que aqui no Brasil é só misericórdia, inclusive nesse momento de pandemia, né? E que o seu governador, o seu prefeito, pede para você ficar em casa. Isso, fique em casa, faça alguma coisa em casa, origami, pintura, jogo da velha, dominó, risca as paredes, faça qualquer coisa. E enquanto isso, as pessoas em situação de rua, passando aí dificuldade, principalmente com relação a tentar matar a fome, isso mesmo, vocês ouviram, matar a fome. Quem tem fome, tem pressa. Mais, 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 no Paraná, no Paraná, mais para ser precisamente. Em Curitiba, o prefeito de Curitiba, Rafael Greca, mandou um projeto de lei, ó. Show de bola. Vocês querem saber qual é, se vocês ainda não tomaram conhecimento? O projeto de lei é esse aqui, ó. Greca propõe multar quem distribuir comida à população em situação de rua sem autorização. Que legal, né? Vamos dar uma acompanhada aqui na matéria, vou dar um resumo aqui. E que o prefeito Rafael Greca, do DEM, ele encaminhou um projeto de lei para a Câmara Municipal. E a liderança exige a urgência para aprovação desse projeto. E que projeto é esse? É um projeto que faz parte do programa Mesa Solidária do município de Curitiba. No âmbito da Secretaria Municipal Alimentar, né, e dispõe sobre procedimentos para distribuição em pessoas de situação de rua. Pelo projeto será considerada, aqui eu estou lendo a matéria, infração administrativa a distribuir alimento em desacordo com os horários. Ou seja, a prefeitura, juntamente com essa secretaria nesse projeto, vai ali dizer, ó, fulano de tal, você só pode entregar quentinho até esse horário. Você entrega nesse horário e você nesse horário. Aí eu pergunto, a pessoa que está do outro lado, que mora em situação de rua, ela vai esperar? Ela vai esperar, ó, ter que dar horário tal, que é essa hora aqui, a hora que vão me entregar a quentinha. Eu já falei. Quem tem fome, tem pressa. Quem tem fome, tem pressa. E se você não cumprir, você vai pagar multa de 150 a 550 reais. Aí a justificativa. O prefeito afirma que a tente à distribuição de alimentos atualmente vem sendo exercida pelas instituições de caridade, diretamente em logradouros públicos, praças, parques e por aí vai. Com a ausência de parâmetros organizacionais, dessa forma, observou que em certas ocasiões, entre oferta exacerbada, carência relacionada à procura, acarreta desperdício de alimento. Em outras palavras, ele diz que é uma escassez. E diz que também gera sujeira. Nesses moldes, gera acúmulo de resíduos orgânicos e rejeitos nas vias públicas. E a proliferação de pragas, trazendo risco à população de rua. Aí a resposta dos movimentos sociais. Eles consideram o projeto de lei um absurdo. E em meio a tantos problemas e tantas demandas, tantas possibilidades de resolver de forma eficaz, a atitude é essa? Proibir e penalizar? Aí, o que é que eles sugeriram? Ô, seu prefeito, já que o senhor não tá querendo que a gente distribua, pois faça disso. Eu vou falar bem no popular. Se vira. Crie você mesmo aí, ô prefeito, junto com a sua secretaria, os locais. Abre aí, reabra os restaurantes populares, que oferecem comida a um real. Reabra aí alguns pontos aí, bolsões de aluguel, pra quem precisa. Abra todos os equipamentos. Ofereça água potável. Ou seja, prefeito, faça o seu papel que é de prefeito. É isso que esse pessoal do movimento social tá querendo dizer. Agora, proibir. Não tem que dizer o horário que a pessoa tem que ir lá e distribuir. Meu filho, a pessoa do outro lado tá com fome. O outro lado tá precisando de comida, os restaurantes estão fechados. Restaurantes fechados. Porque às vezes a pessoa que vive numa situação de rua, ela escapa onde? Num local que tá aberto, num restaurante, numa lanchonete, pra pelo menos saciar ali a fome. E também tem o papel das igrejas e instituições religiosas, que é importante. Porque tá oferecendo um alento, um alívio, pra esse pessoal. Se a situação já tá ruim, se a situação já tá ruim, vou dizer, no Brasil todo, pra um comerciante, pra um ambulante que não tá podendo trabalhar, quanto mais uma pessoa numa situação de rua. que quer se alimentar de qualquer forma. Olha, eu vou dizer uma coisa. Eu faço um apelo aqui, um apelo. Eu sei que eu tenho inscritos aqui desse canal que são de Curitiba. Muito obrigado. Pressione seu vereador. Pressione o vereador que você votou. Pra que não venha aprovar esse tipo de projeto. Esse projeto é um crime. É inconstitucional. Eu tenho que determinar, eu tenho que dizer que horas que a pessoa tem que dar o alimento. Sinceramente, misericórdia. Parabéns aí o pessoal de Curitiba. Esse é o prefeito que vocês escolheram. Bom, vou colocar aqui em tela cheia. E aí, deixe nos comentários aí, com relação a essa atitude aí, esse projeto de lei. O que é que você acha? Ele tá certo? É um projeto abusivo? Deixe nos comentários. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Se você gostou, clique no gostei. Se inscreva no canal. Ative as notificações para receber novidades. Aqui no canal Clayton Filsa. Deus e Cristo abençoe. Muito obrigado a todos. Até a próxima. Esse tipo de situação só acontece aonde? É, só no Brasil mesmo. Misericórdia.